Bom, viradou, eu sou o seu e-toutor que eu fiz bravos. Estou a minha irmã, mas no meu amigo. Estou a contar-vos. Não há uma história que me tinha interessante. Estou-te aqui a desportar-se, mas o meu arcos. Eu não fazia-vos se eu parço no meu meu esc Felipe. Esco-me-me! 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 Que isso de boa não me esqueci de me alcaldes! Ao meu alunos! Não mais fomos morrer a sebe-la, a vitra, pôr-la, peça-te que a me abruça e a trá. Não posso, não posso, nunca. Ah, já sei. Agora, para mim, eu não sei se é melhor. Eu estou querendo... É muito bom, mas eu estou com a minha espécie. Agora, eu vou te contar. Vou tomar minhas. 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 Estou... Número 1, fãs que morreu no risco Lúmero 2, fãs que morreu no risco Número 1, fãs que morreu no risco Vamos ver... O caro é o que você quer dizer? O caro é? Eu vou dizer... O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.